Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu vou fazer algo que eu fazia um tempo atrás E tinha um tempo que eu não tava fazendo, mano Vocês sempre tão pedindo, mandando mensagem nas redes sociais Pra eu reagir às jogadas da Laude nos campeonatos Como no final de semana tiveram muitos campeonatos Inclusive a estreia da LBFF do novo Split aí Teve NFA que a Laude jogou Teve LBR também, se eu não tô enganado, mas não vou colocar nesse vídeo A gente vai colocar o dia que a Laude foi muito bem Tanto na LBFF quanto na NFA, mano Então eu separei algumas jogadas, algumas jogadas tops aí que a galera fez Mano, o Turzinho tava jogando muito O Next, galera do Mobile, o Will Mano, o Cronos, todo mundo na verdade É difícil citar porque eram todos entrosados, jogando muito bem E eu acho que tá dando pra perceber a evolução do entrosamento aí dos times Mano, a gente teve sim momentos difíceis O título não tá vindo aí já há algum tempo Mas a gente continua se dedicando, se esforçando Fazendo o trabalho pra pelo menos mostrar pra vocês aí Que a gente tá tentando caminhar na direção certa, beleza? Se você confia, deixa o like, se inscreve aqui no canal Fazer mais vídeos assim, sem sombra de dúvida E bora começar a reagir aqui primeiro A LBFF do domingo, beleza? Família, vamos começar então, ó Na LBFF a Laude tava trem bala, mano Eu acho que foi um dos melhores dias que eu vi a Laude jogando Há muito tempo, espero que continue assim Vamos torcer e vamos assistir aqui, ó Ó o Cronos no suporte Enquanto a Laude tá ruxando no time da B4 e na tropa Kawan muito bom de granada, velho Já deitou um Já deitou um, finalizou no strafe O Will levou um na Double Vector Ó, outra granada do Kawan Granadinha temperou, foi Já era, certeira, mano Ruxou, esquece Gelo, ruxou Finalizou, beleza O Will lá dentro matou outro na Double Vector Da B4, o último Entrou no CR7 E já era, mano Esse ruxadão foi perfeito Cronos no suporte lá no celeiro Repara que o Cronos vai continuar no celeiro Enquanto a Laude vai ruxar no outro squad Que é o último restante Só pra tá ajudando no suporte, mano O Will, Kawan e Noda ruxando de 12 Double Vector, P40 Meu Deus do céu Eles estavam muito, muito trem bala no rush, velho Aí, ó Bond Ai, time do Bond Do Level Up Level Up, meu parceiro Bem que ele falou que ainda ia calar a boca de muita gente Rapaziada, a frase aí que eu acho que é lendária aí do Level, né Se eu não tô enganado Além daquela outra Sou mobile, bate de frente com qualquer um Acho que foi o Level ou foi o Bitter Não sei, mano Agora eu não lembro Mas, mano Esse time do Bond tá trem bala, mano E eles têm uma mansão gigante Não sei se vocês já viram Então, boa sorte aí pro time do Bond No começo da jornada Eles estão top na LBFF também, mano Da hora, da hora É um time bom Olha lá, o Noda rushou de carro Era 4x3 O Cronos lá dentro, ó Vai deitar um Olha lá Olha lá, o Cronos pegou Atrapalhou muito Aí os caras vão rushar Olha o Noda já botando gelo Coisa boa, coisa boa Olha o Cronos deitou de novo O Noda já colou daí Olha lá, último gás Já vai doer muito Ó, o Noda tentou rodar O Cronos caiu Tomou um tapa O Will de Double Vecto, mano É chato, mano Olha essa jogada agora Olha o Will de Double Vecto Ele faz parecer fácil, mano Ele não tá nem aí Ele vai colar no cara E aí ele sabe que já era, mano Olha lá, ele viu que tem CR7 Botou um gelo rápido Furou o peito Mano, Double Vecto Will colado De Double Vecto É embaçado É complicado, mano Assusta De longe não arruma nada Porque Double Vecto não atira Mas de perto Mano, rushadão brabo do Will Mano, sem medo Sem medo, velho Top demais Ó, o Cauã deitou 2 na granada E rushou, velho Aí já era Outra granada Eles usaram o CR7 Aí é chuva de granada E rajada, mano No bonde de novo No bonde de novo Time forte Nossa, essa granada do Will Essa granada do Will Foi sensacional, mano Nossa senhora E daí já foram Duas kills pro Will Duas kills pro Will E eu acho que eles vão pegar ali ainda Eu acho que eles pegam ali agora ainda Se eu não tô enganado Vai rushar, mano Vai rushar Esse gelo Ele agachou Mas o gelo não foi Ele atirou Agachou Pins assim Mas cadê o gelo, mano? Não veio Ó, granadinha Granadinha O Noda Deu na cara De P40 Na cara Rushou pela volta Aí o Prono Vai matar ali De mag 7 Matou de mag 7 Coisa boa 4 kills Olha agora Essa trocação Da Ben Kalahari Que é um mapa complicado Pra Laude Normalmente Tropa contra a Laude Com a B4 Chegando no Tio Sam Ó Granadinha Usou o CR7 A tropa rushando De Vector O Noda Deu na cara, mano Só o Sats De 12, mano De Balbal Finalizou Puxaram Dá pra ver ali agora Deixa eu ver se dá pra ver Não sei se vai dar pra ver agora Acho que dá sim Ali no cantinho A Laude subindo O Kaun vai jogar granada Ele vai ver que tem dois Puxando Ele vai tentar subir Mas aí um cara da tropa Subiu o morro lá Aí o Kaun vai tomar costa Agora lá Aí é uso Mas o Kaun não vai ser finalizado Porque o Cronos Deitou o cara lá em cima Tá ligado? Olha lá O Cronos deitou lá em cima No suporte Dá pra reparar aí Onde que o Cronos tava Ele tava na negativa do morro E pegou o cara que matou o Kaun Porque o Kaun passou a cal que tinha um no morro Quando ele morreu provavelmente Aí o Will levantou Já era, mano Aí o Will vai no rush Olha esse gelo Olha a velocidade O gelo do Will Por pouco ele não é deitado ali Poderia ter sido finalizado A Laude jogou muito bem ontem, mano Dá pra ver que os cara Tá com estratégia Com mecânica Tá com a sense, mano Tá conseguindo rushar consciente O suporte tá muito bom O Cronos funcionando muito bem Tá muito da hora esse time, rapaziada Ó, gelo rápido Movimentou Colocou outro gelo Aí esse daí ficou o gelo voador Kaun foi deitado Dá pra ver lidar Dá pra ver O Will de Double Vecto ali Embaçado Mano, olha lá Levou dois, velho Um na cara E o outro matou Dez kill De novo bonde, hein De novo bonde Nossa, o Kaun Botou um gelo rápido Voltou pro CR7 Esperto Voltou pra rilar vida Gelo pra trás Deixou o time ali Ficar sustentando a trocação Granadinha só pra atrapalhar O Will finalizou lá Brabox deitou um de 12 também Já levaram três Tem um só na casa lá agora Mano, a Laude encontrou muito com o bonde Que tá um dos melhores times da LBFF E conseguiu ganhar três trocações, velho Que eu mostrei aqui no vídeo hoje Olha lá, olha lá O cara desceu Kaun pulou 3x1 Aí, não tem jeito Brabox levou dentro do gelo ali na 12 Duas que pro Brabox, é isso Entrando muito bem também no lugar do Noda nessa partida E agora, família Já mudamos de campeonato e de plataforma Vamos pra emulador NFAzinha com o time da Laude Já trocando com o time dos crias aí do Fluxo, rapaziada Então, ó Dionis, Luca, Turzinho e Next Encontrando na Sincera no 4x4 ali Em central A gente tá vendo essa trocação em muitos campi aí A gente levou a pior algumas vezes Nessa daí a gente levou a melhor Foi uma trocação muito boa Não morreu ninguém, se eu não tô enganado Ó, Bach atirando no Luca Quebrando o gelo dele O Luca vai tentar atirar ali também Mas não vai conseguir pegar o pixel de Aug Aí o Turzinho vai vir ajudar, ó No suporte Olha lá, o Turzinho chega pra ajudar, ó Granadinha Os dois com granadinha Os dois ruxaram pro mesmo canto Aí o Luca deu o capa E o Turzinho finalizou Ó, nossa senhora na cara Do Turzinho tava com a Sense, mano Vocês vão ver o que o Turzinho fez nesse dia de campo Era o aniversário dele de 15 anos, mano Merece tudo de boa, felicidades Mas a Sense dele tava em dia, mano Ganhou o quê de aniversário? Era um mouse novo? Era um teclado novo? Era um Regis de 2K? Ah, o que será que ele ganhou, família? De aniversário Que tava com a Sense, ó Dionys deitou o Sense ali Só capa 4x2, mano O 2-9 vai dar um sato Se eu acho ali agora Olha lá Nossa Nossa O 2-9 deu na cara do Next Mas aí o Dionys, granadinha esperta Finalizou os dois últimos Três abates pro Dionys Essa trocação não vai dar pra entender nada Porque os logos dos times São bem parecidos Mas Vai vendo Na jogabilidade do Turzinho Nessa jogada aí Eu vou deixar rolar Olha isso Olha o Next também De Thompson Nossa senhora Caiu o Dionys Caiu o Next Só o Luca e o Turzinho O Turzinho muito miado O Luca finaliza um pelo menos Aí o Lucas tomou O Luca tomou capa de Vector 1x2, rapaziada Os caras vão tentar rilar Os caras vão tentar rilar O Turzinho deu na cara Finalizou e matou um Mano Absurdo O que o Turzinho infernece Mano Absurdo 4 abates 8 abates pra noise Olha isso Olha o Turzinho Pegou um da base Se ele deitasse o próximo Se ele deitasse o próximo Que ele vai atirar Que ele não deitou Ele deu um capa Mas não deitou Quer ver Ele deitou um Aquele ali Agora Se ele tivesse deitado Esse mano Se não tivesse de capa Provavelmente era capa 3 Ele ia deitar esse Já ia ser 2 Ele ia deitar esse Ia ser 3 E aí ele poderia ter Botado um gelo pra trás Sei lá E ter levado os 4 Mano Essa jogada foi absurda Ó Luas Grandes Conta loud Em dólares versus noise Ah o Luca lá em cima Ó Pegando aquele suporte O Next Trancado O Next Nossa Deu na cara do Leozinho Botou gelo Nossa mano O que o Next Joga também mano O que o Next Joga também É absurdo rapaziada Muito bom velho O Luca também 5 kills Olha isso mano Olha o Luca lá em cima 14 abates Eu acho que eles fizeram 18 Acho que eles fizeram 18 abates A granada Olha isso mano Ele é muito bom velho O Next também Jogando granada Mano do céu Jogaram muito Não tem como Jogaram muito mano Olha o Next Nossa é só na cara velho Olha o gelo agachado Mano É um nível muito absurdo velho Olha isso Mano Olha a luz voando Pra pegar loud na boa Última jogada do vídeo de hoje Deitaram Nossa senhora complex Nossa senhora complex Na cara sim velho Não conseguiu finalizar Tem o que fazer O cover tá bom Não conseguiu finalizar Olha o que o Turzinho Vai fazer nessa Só olha rapaziada O Turzinho levou um Levou o Leozinho Já arrancou ali um colete Gastou o kit dele Beleza Gastou o recurso Olha agora o que vai acontecer Mano Olha agora O Next vai cair Ó Tomou na cara Vão ruxar no Turzinho né Só que esqueceram que era o aniversário dele hoje Tropa Ele tava inspirado hoje Olha como vai Mano Deitou primeiro O mito O cara errou o puxadão de capa E aí o Turzinho deitou os dois mano Nossa jogou muito nessa daqui E eles vão agora pegar lá dentro Olha lá complex Descendo a escada Tentou dar um sats Não conseguiu E aí já era mano Acabou Rapaziada então é isso A gente tá vendo que tem muito trabalho a ser feito Título aí também não vem há algum tempo né Mas é da hora ver que no Free Fire Os times estão se encaixando Jogadores aí já antigos Alguns jogadores novos E o time tá encaixando Conseguindo mostrar que tem potencial Vamos continuar na torcida O mais importante é o apoio de vocês Na hora que tá rolando um campeonato Hashtag no Twitter Assistindo comentando no chat Mandando um coraçãozinho verde Apoiando jogadores nas redes sociais Isso é o que mais vale aí Sem sombra de dúvida Então tamo junto Família faz o elo Deixa o likezão no vídeo É nóis hein Até o próximo vídeo O primeiro vídeo Apoi Apoi Obrigado.